O Renato Portaluppi foi no podcast simplesmente da Carol Portaluppi, da filha dele, né? E do Carlos Zaniel, que é o outro apresentador aqui, o podcast chama Joga com a 10. Vou deixar o link da descrição aqui da entrevista completa. Mas aqui, né, ele fala sobre o título do Palmeiras, né, o lance do Botafogo. Tem algumas coisas aí pra gente ouvir, pra gente entender, né, a visão dele como treinador aí do Grêmio, que em certo momento sonhou com o título brasileiro também. A gente ganhou bem do Grêmio no primeiro turno, né, foi 4x1, né, e aí no segundo acabou perdendo aquele 1x0 bem chatinho. Mas vamos ver a percepção dele aí no final do Brasileiro e o que ele pensa sobre o título do Palmeiras, beleza? É a opinião dele e aí a gente vai dar a nossa. Já deixa seu comentário, seu like, sua inscrição no canal é muito importante, ajuda demais. E o link da entrevista completa na descrição. Bora! É, o Botafogo, Renato, assim, Botafogo foi um assunto, acho que todo mundo falando, o que aconteceu com o Botafogo, o que aconteceu, acho que você é a melhor pessoa daqui dessa sala pra responder a sua opinião. O que você acha que aconteceu com o Botafogo? Em que momento que as coisas desandou? Cara, na minha posição até de difícil de falar, de opinar, né, apesar de que mais ou menos... Bom, vou tentar expor, assim, a minha ideia, não sei se as pessoas vão entender. O Botafogo, ele fez um primeiro turno fora da casinha. O time do Botafogo era bom? Sim, era bom. Fora da casinha. Não era o Botafogo. Qualquer time, a campanha que o Botafogo fez no primeiro turno é fora da casinha. Porque o futebol brasileiro, ele é muito disputado. É muito difícil fazer o que o Botafogo fez. Foi o Botafogo, podia ser um outro clube, um São Paulo, um Corinthians, um Flamengo, um Fluminense, um Grêmio. É difícil fazer aquele primeiro turno que o Botafogo fez. Então, foi fora da casinha. O segundo turno, todo time, ele tem uma queda no campeonato. Seja ele quem for, ele vai ter uma queda. E vê que todo mundo oscilou no campeonato. O Grêmio oscilou em alguns jogos, deixou de ser campeão brasileiro por causa disso. Então, o que aconteceu? O Botafogo começou a oscilar um pouquinho, que é uma coisa normal, no segundo turno. E matava sempre naquele papo. Ah, matei em gordura. Ah, o tal oscila, matei em gordura. Ah, matei em gordura. Só que o segundo turno, todos os clubes, eles vão para o tudo ou nada. E ali os clubes que costumam chegar, eles são muito fortes. Tanto é que os clubes fortes para ganhar o campeonato brasileiro chegaram. Um Palmeiras, que foi campeão. Um Flamengo. Um Grêmio. Entendeu? Um Atlético Mineiro. Os clubes que gostam de ganhar, eles começaram a chegar, começaram a apertar. E o Botafogo estava sempre naquela. Ah, gordura. A gordura. Só que a gordura foi diminuindo, diminuindo. E aí o Botafogo oscilou mais do que deveria. Você pega o primeiro turno do Botafogo e vê o segundo turno do Botafogo, pelo amor de Deus. Do primeiro turno para campeão, do segundo turno para ser rebaixado. Então, oscilou demais. O mesmo elenco, o mesmo grupo. Pois é, oscilou demais. Mas é aquele negócio. E aí, de repente, se acomodou. Porque por causa da gordura. Só que a gordura foi acabando. Foi acabando. E quando eu deixo esses clubes grandes chegarem numa reta final, como aconteceu. Porque é muito fácil você jogar com 10, 12, 13 pontos na frente, como o Botafogo vinha jogando. E o torcedor sempre vai apoiar. Ah, você erra um gol. Ah, não, não. Tá com 10 pontos na frente. Dois pontos. Não, tudo bem. Você vai um gol contra o outro. Não, tá tudo bem. E tal, tal, tal. Só que quando começou a apertar a coisa, o torcedor começou a cobrar. E aí, meu amigo, uma coisa é você jogar sabendo que se você errar, você vai ser aplaudido. Outra coisa é você sabe que a cobrança vai começar a chegar. E a cobrança começou a chegar grande. Por quê? Na cabeça do torcedor do Botafogo. E na nossa cabeça também, quem estava trabalhando no futebol, jogadores, treinadores de imprensa, torcedores de outros clubes. Todo mundo falava. É muito difícil o Botafogo perder esse título. Só que oscilou demais, né? Oscilou demais, a gordura acabou. Aí, os jogos importantes, dentro de casa, que ele poderia fazer a diferença pra ser campeão, ele perdeu. Ele teve duas viradas, assim, do Palmeiras e do Grêmio. E aí, a gordura foi acabando. E os outros times foram chegando. E aí, a cobrança começou a ficar muito grande. E aí, meu amigo, aí entra na mente dos jogadores. E aí, ficou... Bom, aí ficou difícil, né? E o Botafogo perdeu esse título esse ano, quando ninguém acreditava. Aí, vem aquela história, né? Tudo acontece com o Botafogo. Tudo acontece com o Botafogo. Mas, resumindo, a minha opinião é essa. Ele fez um primeiro turno fora da casinha, que ninguém faz, e oscilou demais no segundo turno. Ele não teve uma regularidade. Uma constância, né? É, ele foi de oito pra... pra dois. Se ele mantém... Fica em cinco ali... Em cinco, ele era campeão. Entendeu? Oscilou demais. E você acha que foi justo o Palmeiras? Por que teve uma... Não, por que teve a... Eu vi lá aquela Leila, né? Do... É, a presidente do Palmeiras. Dando entrevista. E aí, o repórter falou que alguém ia no STJ pra reclamar da arbitragem, falando que não tinha sido justo. O presidente do Botafogo. É, foi. Não, Carol, o futebol... O futebol, ele sempre vai ter essa discussão. Um clube foi, digamos assim, não é a palavra roubada, o árbitro errou aqui, todos os clubes foram prejudicados. Não é, gente. Isso sempre vai acontecer no futebol. O Palmeiras foi campeão, foi campeão pro mérito. O Abel fez um grande trabalho. Entendeu? Você vê, o Grêmio ninguém acreditava. O Palmeiras foi campeão com 20 vitórias. O Grêmio foi vice-campeão com 21 vitórias. Ah, se não fosse aquele jogo do Corinthians. É, mas aí, é, pra você ver, né, aquele pênalti que não dá, mas aí todo o clube oscilou, todo o clube tem seus motivos pra reclamar de tal jogo, entendeu? Mas eu faço parte do futebol brasileiro, faço parte, não adianta. O cara fez lá dois pontos a mais do que a gente, foi campeão e vai fazer o quê? É, ele tá fazendo um estudo, né? É, o tal do paciência, né? Paciência. Vamos ver se tem mais alguma coisa aí sobre o brasileiro? O presidente do Botafogo, ele contratou uma empresa pra analisar e viu que teve mais erros pro Palmeiras, mais benefícios pro Palmeiras, né? De arbitragem. É, mas é, cara... Você chegou a ver isso? Quando, quando... Mas é, tudo isso foi a pressão muito forte no time do Botafogo. O Botafogo praticamente tava com as duas mãos na taça, entendeu? Aí perdeu, aí, mas sabe, aí, ah, porque choveu, porque o sol tava forte. Faltou o Lula no estádio, por causa da chuva, cara, o torcedor do Botafogo já se considerava campeão. E muito... Até eu. Mas é que eu falei, aí começou a oscilar, oscilar e... E aí... Futebol não perdoa, né? Futebol não perdoa. É o que a gente costuma falar. A bola não perdoa, não. A bola pune, né? A bola pune, não adianta. Ih, cara, legal, legal o vício do Renato, né? A Carol perguntou ali sobre o lance do Textor, da Leila e tal, né? Rolou uma discussão ali no final. Textor querendo ir no STJD, nem sei que... A gente trouxe aqui que tinha sido arquivado, né? O Textor queria ir pra Justiça Comum, acho que não foi, porque até onde a gente sabe, se for, pode dar problema pro clube por causa da FIFA. Mas o Renato, que tá dentro da parada, falar, né? Que, pô, né? Todo mundo foi beneficiado ou foi atrapalhado e tudo mais, mas acaba no final virando desculpa. Ele basicamente falou isso, né? Quando você perde o campeonato, ganha desse jeito, aí você vai colocar culpa em tudo. Menos o seu time, né? Foi o que o Textor fez. E eu falei aqui, cara, não tô querendo ser o dono da razão também, mas eu falava aqui, né? Eu lembro que teve algum jogo que o Palmeiras, na cabeça dos jogadores do... dos torcedores do Botafogo foi ajudado, e o Palmeiras ainda tá meio longe ainda. Os caras ficaram falando um monte, ai, que o Palmeiras foi isso, foi ajudado, não sei o que tem. Eu falei, caras, acalmem-se, vocês estão não sei quantos pontos à frente. Joga a bola, porque assim, o Botafogo, né? O time em si, a instituição não tá acostumada a ganhar, igual o Renato falou, né? Quem tá acostumado a ganhar tá chegando. Quem não tá acostumado, na hora que vier a pressão de ser campeão, você tem que ir tirando algumas coisas, né? E essa pressão de arbitragem, a pressão de não sei o que ter, não ajuda. Deixa a pressão do futebol que ela, por si só, já é muito pesada, né? E o Botafogo quis criar várias situações, o Texter ali, depois a virada do Palmeiras lá na beira do gramado, gritando. Cara, isso eu acho que ajudou muito a cagar em toda a parte mental do Botafogo, que foi o que pesou realmente na final, né? Eu fui até verificar aqui, na hora que eu parei, pra ver que realmente o Grêmio ficou com uma vitória a mais, cara. Olha que loucura, e o Palmeiras foi campeão. Mas é isso, pontos corridos é isso, né? Palmeiras oscilou muito em vários momentos do campeonato, mas na hora de chegar mesmo, chegou. Beleza? Link aí da entrevista completa aí do podcast Joga com a 10 na descrição, beleza? Se inscreve por aqui também, se inscreve por lá, tamo junto.